Isso é uma coisa que está sob discussão, não existe prova, comprovação nenhuma a respeito disso. Mas, afinal de contas, certamente existe uma disponibilidade de nutrientes, existe uma melhoria da capacidade de troca de cátomos, a gente tem que pensar o solo, a gente pega e pensa, todo mundo já ouviu falar de coluna de troca de cátomos, certo? Estamos aqui em uma turma de químicos, uma coluna de troca de cátomos. O solo, ou seja, é um material aniônico que absorve cátomos. O solo tem uma ação muito similar, ele também tem uma capacidade, geralmente tem uma característica aniônica, tanto a matéria orgânica quanto a parte mineral, tem uma característica aniônica e tem uma capacidade de troca de cátomos. Geralmente os solos brasileiros são pobres nessa capacidade de troca e a matéria orgânica que acaba tendo essa função principal. Então, quando a gente coloca composto também no solo, a gente também está jogando humus, portanto aumentando a capacidade. Melhora o que a gente chama de efeito tampão, vocês viram lá, substâncias únicas são ácidos fracos, todo ácido fraco com algum sal, é um tampão. Então, a gente também melhora o efeito tampão desse solo. E existem efeitos tanto na microbiota quanto fisiológicos que não são muito claros e que precisam ainda ser melhores entendidos. Outro trabalho que a gente tem feito, está muito na linha da questão de reuso, da reciclagem de esgoto, de esgoto mesmo, do líquido, não do sólido, não do lodo. E o exemplo que a gente tem trabalhado é com a fossa sépica biodigestora, que é uma tecnologia bastante simples para tratamento do esgoto do vaso sanitário. Ou seja, a gente não está falando do... A gente pode dividir tecnicamente o esgoto gerado em uma casa em dois tipos. A chamada água negra, que é esse esgoto que é contaminado por fezes humanas, então, quer dizer, basicamente a água que vem do vaso sanitário. E existe a água cinza, que é tudo o restante da água da casa, que geralmente é contaminada por sabões, detergentes, óleos, graxos, gordulas, pelos, que é a água do chuveiro, a água da pia, a água da lavanderia. Então, quando a gente pega, separa, da mesma forma que eu falei para vocês lá, naquela coisa de separação de lixo, dentro da... fazer uma reciclagem, uma coleta seletiva de lixo, da mesma forma a gente separa essas duas fontes e faz o tratamento da água negra através de um pequeno biodigestor anaeróbico. Essa é uma tecnologia premiada. E o que a gente faz? A gente quer reutilizar a água. Só para inúmeros, a gente apresenta muito isso, existe um relatório da Agência Nacional de Águas, que 69% de toda a água captada no Brasil é utilizada em irrigação. Outros 12% a produção animal. Então, se a gente for pegar 69% mais 12%, 81% de toda a água captada no Brasil, ela é utilizada para a agropecuária. A parte de 7% do processo industrial é somente 12% ao consumo humano. Então, efetivamente, ações que visem reciclagem, melhoria do uso da água na agricultura, tem um impacto enorme sobre a disponibilidade dessa água para toda a sociedade. Só para te falar algumas coisas a respeito de números de saneamento básico no Brasil. No Brasil, especificamente, quando a gente fala de saneamento, esgotamento sanitário em área urbana e tratamento, que é uma vergonha que eu acho já a gente tem em torno de 54% somente da população brasileira sendo atendida, aqui no estado de São Paulo a gente já chega a mais de 80%. Quando a gente fala da área rural, da área rural brasileira, somente 24% da população é atendida por algum tipo de esgotamento e tratamento. A grande maioria é atendida por aquilo que a gente chama de fossa rudimentar ou fossa negra, que basicamente é o seguinte, a gente cava um buraco no chão e pega o esgoto, coloca uma tampa em cima, joga o esgotão lá dentro e a gente fala que magicamente o esgoto desaparece. Essa é a coisa fantástica da fossa negra. Não é porque você joga o esgoto e ele desaparece. A gente sabe que não desaparece, não existe isso. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. O que acontece é que esse esgoto, ele percola pelo solo e chega, ele vai percolando, quanto mais antiga for essa fossa, maior a probabilidade, inclusive, dele chegar no lençol freático, que é que muitas vezes abastece o poço que a própria família consome. Então, aí a gente sempre fala, uma coisa que eu sempre brinco, acho que eu não tenho essa imagem aqui, acho que eu não coloquei. Ah, está aqui sim. Então, você contamina o lençol freático, que a contamina a nascente, portanto, a água da nascente já nasce contaminada, e também alimenta o poço, e o pessoal bebe a água do poço. Então, assim, você vai para a natureza, você vai lá no campo, você fala assim, nossa, como eu gosto do campo, adoro o campo, aqui tudo é lindo, a vaquinha está pastando, a árvore está crescendo. Aqui no campo, gente, até a água tem um sabor diferente. Então, olha só que coisa maravilhosa. É assim que a gente... E é uma realidade que efetivamente acontece, infelizmente. Então, a tecnologia que a gente trabalha é a fossa sépica biodigestora, que é um pequeno biodigestor anaeróbio, onde o esgoto do vaso sanitário, ele passa pelo sistema de fermentação anaeróbia, conforme... São vasos comunicantes, conforme vai entrando esgoto fresco para cá, o mais antigo vai ser empurrado para a caixa seguinte e assim por diante, até cair na terceira caixa. Nessas duas primeiras são onde acontece efetivamente a fermentação anaeróbia, e nessa última ocorre... É uma caixa de armazenamento onde a gente utiliza esse líquido para fertilizar o solo. Ou seja, eu estou utilizando um líquido tratado, um esgoto, um efluente tratado de esgoto, para fertilizar o solo com segurança. Então, esse daqui é um sistema, como ele está... Como ele é concebido, então são caixas d'água de mil litros, isso para uma família de até cinco pessoas, uma residência com até cinco pessoas. A gente recomenda que seja fechado, colocado uma cerquinha, para evitar que alguém pise na tampa dessas caixas à noite e tal, porque não é muito agradável se você quebrar a tampa e tomar um banho de fossa. Ela é boazinha, mas não é tanto. Pois bem, e o que acontece então? A gente tem... O esgoto fica mais ou menos 20 dias sendo fermentando aqui dentro, e o líquido que chega no final, a gente utiliza ele como fertilizante. Algumas características desse sistema, ele tem uma eliminação de demanda bioquímica de oxigênio acima de 60%, coliformes acima de 95%, sólidos acima de 90%, são alguns números que são muito utilizados em engenharia sanitária. Remoção de nitrogênio não é muito grande coisa, menos de 20%, o que acaba sendo bom para a gente. E odores virtualmente ausentes. Mas assim, do ponto de vista de turbidez, ele pega e elimina também bastante turbidez, então a gente tem aqui o esgoto que entra, isso daqui é o que sai, você vê que ele muda a característica de turbidez, ele tem uma cor, uma cor característica, marrom amarelada, para quem, eu costumo sempre falar, que a cor, se alguém tiver dúvida com relação à cor do influente que sai da fossa sépica biodigestora, ele tem a cor de Guaraná Antártica, está bem? Pode ser quate também, para não dizer que eu estou protegendo uma empresa, está bem? Mas tem exatamente a mesma cor. Então, quando vocês beberem Guaraná Antártico ou Guaraná Quate, lembrem-se de mim, e por consequência da fossa biodigestora. Mas o que que, mas por que que ele tem essa cor? Ela tem essa cor justamente pelo fato de ter matéria orgânica dissolvida, e junto com essa matéria orgânica, uma série de macro e micronutrientes. A parte de eliminação de coliformes também, como eu tinha comentado com vocês, eles saem na faixa entre 10ª e 10ª e 10ª, desculpa, entre 10ª e 10ª e 10ª coliformes termotolerantes, por 100 ml, que é um número importante que eu vou explicar para vocês já já. O que que, né, se a gente for olhar as características de saída, dos parâmetros de saída que a gente mede do influente tratado pela fossa sépica biodigestora, e se a gente for comparar com uma resolução, que é a resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 430, que é aquela que diz o que, né, as características de um influente a ser descartado num curso d'água, a gente vai observar que, tudo bem, esse parâmetro aqui, por exemplo, do pH, ele bate, ele passa, mas a grande maioria dos parâmetros, né, esses que eu estou colocando aqui, os valores estão geralmente acima deles, então em DBO, né, em nitrogênio e amonia calta acima, né, bem acima, aliás, então você fala assim, ah, então quer dizer, esse sistema não presta, Wilson, o que que você está falando? Então, significa que você está produzindo alguma coisa que você não pode descartar essa água, mas é justamente isso, eu não vou descartá-la mesmo, num curso d'água, porque essa resolução, é uma resolução para descarte de influentes em curso d'água, né, em um sistema hídrico, mas nós fazemos diferente, nós utilizamos o solo como fertilizante desse material, e quando a gente utiliza esse líquido, né, no solo, o solo é um excelente sistema para depuração de efluentes, né, claro que ele tem uma capacidade para fazer isso, mas é um excelente sistema de depuração, então quer dizer, na engenharia sanitária, quando a gente coloca efluente no solo, para um tratamento, a gente consegue fazer esse polimento final do líquido, né, por meio de um sistema do solo, que a gente chama de tratamento terciário. E do ponto de vista do agricultor, né, do ponto de vista do agricultor, autorizando aquele líquido como um fertilizante, ou seja, o agricultor não precisa saber, né, claro, ele sabe, né, mas ele não está fazendo a disposição do influente final da fossa como um, pelo fato de que ele está fazendo o tratamento terciário, ele está interessado sim nos nutrientes que estão ali contidos, e que aquilo melhore a sua produtividade agrícola, é isso, né, então, dentro do mesmo processo, é a mesma coisa, né, é a mesma coisa, estão fazendo exatamente a mesma ação. Novamente, quantificação de nutrientes presentes, a gente fez avaliação de matéria orgânica, como o Daniel tinha comentado, a minha formação em química ambiental, basicamente em matéria orgânica, principalmente matéria orgânica de solo, substâncias úmicas, e uma das coisas que sempre me falava, não, a partir de um sistema biodigestor anaeróbico, sai húmus, a matéria orgânica ali já sai na forma de húmus, então, simplesmente comparando os espectros de infravermelho, né, de uma matéria orgânica do solo, né, de um húmus do solo, com um material orgânico, né, que sai lá, dissolvido no efluente tratado da fossa biodigestora, a gente sabe que ele tem muito material fibroso, tem muito material proteico, né, em função desses sinais aqui do espectro de infravermelho, portanto, não é húmus, tá, então é uma matéria orgânica que quando cair lá no solo, ela ainda vai ser degradada, vai ser transformada, o que é interessante também, porque parte dos nutrientes que estão ali, e presentes também vão acabar sendo liberados. Pois bem, né, quais são as características gerais desse líquido? Um pH ligeiramente alcalino, entre 8 e 8,5, isso é interessante, os solos nossos são ácidos, geralmente os solos brasileiros são ácidos, então a gente utilizar de maneira dosada, né, a tendência com o tempo ocorra uma correção dessa acidez. Mas os outros elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, carbono, como eu tinha comentado com vocês, bom, esse daqui eu já tinha comentado, mas tem potássio, né, fósforo, né, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, a gente pegou, quantificou todos esses daqui, através de absorção atômica, ou emissão atômica, mas também tem esse cara aqui, ó, sódio, sódio é um problema, por que que é um problema? Porque sódio não é um elemento nutritivo, mas ele faz parte, ainda mais o brasileiro que gosta de um salzinho, né, gosta de um cloreto de sódio, elimina com a urina, né, bastante sódio, e o sódio do ponto de vista ambiental, ele é um problema por dois motivos, né, um motivo que, se você aplicar esse efluente, né, com uma quantidade relativamente alta de sódio, né, você pode, no médio, longo prazo, dependendo das características do solo, ter um efeito de salinização. Essa água que sai da fossa biodigestora, ela tem uma característica de água ligeiramente salubra, tá, então, isso é uma coisa que limita o uso, então, quer dizer, a primeira coisa que a gente fala é, água de esgoto, efluente tratado de esgoto, ele deve ser muito bem pensado quando use em irrigação, né, então, do ponto de vista nosso, como é que a gente resolve esse problema? A gente não pensa nessa água como água de irrigação, a gente pensa ela como um fertilizante, e isso faz toda a diferença, porque fertilizante, como qualquer fertilizante, a gente tem que usar de maneira dosada, né, e a gente dosando isso, não vai ter problema nenhum. Então, evitar salinização, evitar excesso de sódio para, excesso de aplicação para evitar salinização. Sabendo usar, não vai faltar. O que que acontece aqui nesse caso? Esse daqui é um pé de café, que foi única e exclusivamente, né, fertilizado com aquele fluente lá da fossa sépica biodigestora. Eu forcei um pouquinho a mão? Forcei, forcei um pouquinho, coloquei uma quantidade um pouco maior, em torno de 50% maior do líquido, que seria o recomendado, porque assim, ele é muito rico em nitrogênio, mas é relativamente pobre em fósforo. Então, a gente, para aumentar um pouquinho a quantidade de fósforo lá, a gente, digamos, deu uma carregadinha, mas de qualquer jeito, é mais para mostrar, né, esse pé de café, bastante carregado, bem granado, direitinho. Bacana. Mas eu não sei se vocês notaram, tem um coitado aqui, né? Esse carinha aqui em cima... Não, isso não é perspectiva, não. Esse daqui é um coitado mesmo. Ele está, né, esse daqui é um testemunho, esse pé de café tem a mesma idade que esse. Quando a gente pegou, começou a utilizar o fertilizante, a gente podou. Então, ele foi podado junto com esse, só que esse daqui só recebeu água, mais nada. Então, então, portanto, é um solo bastante pobre, né, um solo bastante pobre, e a gente tem como comparar um pouquinho o efeito da adução desse tipo de fertilizante, que saiu de um desgoto que seria jogado na natureza, muitas vezes, de maneira não tratada. Outro experimento que a gente fez foi com o experimento, né, com o goiaba, né, um experimento de goiaba aqui em São Carlos, com a sua bloco. Como é que foi feito? A gente foi fazendo 50 litros por planta, né, então tinha três tipos de experimento, com adubação mineral, né, com fertilizante comercial, o efluente 50 litros por planta a cada três meses, e comparou também com uma área que só tinha passado por um processo de calagem. Então, aqui, com o efluente, aqui é o NPK equivalente, sem efluente, mais calagem, aqui todos os três aqui tem calagem, né, ou seja, se adicionou carbonato de cálcio, né, é o calcário para corrigir a acidez do solo e M é a mata. Então, só para vocês terem uma noção, só que a calagem tinha sido feita quatro anos antes, né, e a gente, isso daqui é o resultado da aplicação também depois de quatro anos. Se a gente for olhar o solo, o pH do solo, em torno de 3.5, solo bastante ácido, bastante característico aqui da região de São Carlos, natural. O solo colocou calcário, foi feito a calagem, você vê que o pH aumenta ligeiramente, mas quando a gente utiliza o efluente da fossa biodigestora, o pH ligeiramente aumenta. Você fala assim, ah, 4.8 para 5.1, isso é significativo? A gente não pode esquecer que uma escala de pH é uma escala logarítmica, né, então quando a gente pega, fala de 4.8 para 5.1, parece pouco, mas é muito. Isso representa, mais ou menos, do ponto de vista econômico, né, para o agricultor, 400 quilos de calcário por hectare, a conta que ele faz se fosse para puxar de 4.8 para 5.1, 400 quilos de calcário, que saiu da onde? Do efluente lá da fossa sépica biodigestora. Eu já tinha comentado com vocês a respeito da salinização, né, num processo convencional, a gente não pode esquecer que a raiz da planta é uma membrana osmótica, então, o que acontece, né, num sistema convencional, a planta absorve água através da sua membrana, pela raiz, e num sistema salinizado, que se for usar um uso não dosado, pode acontecer perda de água por essa membrana osmótica, simplesmente por diferença osmótica, que é uma coisa que a gente tem que evitar. Você pode ter água no sistema, mas mesmo assim a planta perder água. Outro efeito do sódio também, né, se tiver excesso, né, de aplicação, é justamente a questão de desestruturação de argila, principalmente argila cristalina, né, montemorilonita, caolinita, né, dependendo, né, do excesso de sódio, pode ocorrer toda essa desestruturação, bem como, né, precipitação de materiais coloidais, né, então, excesso de sódio, excesso de carga positiva sobre a superfície de um coloide, precipitação desse coloide, problema também do ponto de vista de qualidade do solo. Então, quer dizer, como é que eu sei, como é que é uma medida que eu posso utilizar para saber que eu não estou contaminando esse solo dentro das condições, dentro das condições que eu estava trabalhando, né, uma forma muito interessante de saber se você não está salinizando o solo é fazer uma simples medida de condutividade elétrica. Faz uma soluçãozinha, né, com o solo e mede a condutividade elétrica dele. E dentro das condições de trabalho que a gente utilizou aquele fluente, não houve qualquer variação significativa da condutividade. portanto, dentro, 50 litros por planta uma vez por mês durante quatro anos não aconteceu nenhum tipo de mudança que valesse, que fosse significativa. Da mesma forma, carbono orgânico, né, isso daqui é o carbono orgânico da mata, geralmente quando a gente parte do carbono do solo, o carbono orgânico do solo, quando ele sai da, deixa, você retira a mata e começa a utilizar ele agrícolamente, a mata, ela tem toda a biodiversidade, a quantidade de resíduos orgânicos que vão sendo colocados, então isso, né, geralmente acumula muito carbono, tem pouco revolvimento do solo. Quando a gente trabalha com atividade agrícola, você perde aquela quantidade toda de biomassa que está sendo jogada, né, revolve o solo, então existe a tendência de cair a quantidade de matéria orgânica desse solo. Com a aplicação do influente, né, existe um ligeiro aumento da quantidade de matéria orgânica, principalmente na parte mais superficial, de 0 a 10 centímetros, comparado, né, com o manejo convencional. Você fala, pô, mas isso daqui dá mais ou menos, né, um aumento de aproximadamente 0,2% de matéria orgânica, isso dá quase uma tonelada de carbono por hectare. Então se a gente for pensar, né, do ponto de vista de balanço de carbono, se fala muito inclusive de sequestro de carbono, né, atmosférico pelo solo. Esse sequestro de carbono, né, se a gente tem de alguma forma conseguir retirar esse carbono da atmosfera e passar ele para o solo é sempre interessante. Então isso também é um resultado bacana. o 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 Obrigado.